Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Tales of Arise Beyond the Dawn. Essa aqui é a parte 7 da DLC. Vamos seguindo aqui na Dungeon, onde a Nasa Mil tá, né? Vocês viram que eu avancei bastante no vídeo passado, mas ainda assim eu não consegui chegar onde é que ela tá. Ela deve explicações aqui pro Alphen e pro pessoal, e eles querem saber por que ela tá fazendo tudo isso, né? Mostrou um dos motivos no vídeo passado do porquê que ela tá controlando as pessoas com a máscara, né? Mas a gente sabe que não é o certo, né? Ela quer fazer a paz e tudo, mas com todo mundo sendo controlado desse jeito, sem emoções, sem livre-arbítrio, né? E não, não é assim que funcionam as coisas. Deixa eu ver aqui. Usar. Enchi um pouco ali. E bom, gente, como eu sempre falo pra vocês, eu sempre peço, né? Se vocês puderem, deixe o like pra ajudar, compartilhem se possível, pois vocês ajudam no crescimento aqui do canal, beleza? Vamos lá, colocar de todos aqui. E é isso, vamos seguindo aqui. Deixa eu olhar o mapa aqui. Tá, eu tenho dois caminhos pra ir. E eu acredito que é nesse do meio aqui. Eu posso estar errado, né? Mas vamos ver. E realmente, eles falaram que não iam tentar deter a gente, né? Eita! Pera aí, calma. Deixa eu fugir daqui. O bichão parece ser muito forte. Tá, ele ficou de costas. Quando ele estiver vacilando, eu passo aqui, ó. Ah, não deu. Tá, fiz tudo certinho no final, não deu nada. Bom, vamos enfrentar, vai. Já tô aqui. Toma aqui, meu amigão. Toma aqui, ó. Fione. Low. Então, vou usar a Kisara. É, acho que esse é o bom momento. Pra parar o bicho, senão ele vai ficar matando todo mundo aqui. Toma. Fento cortante aí, vai, meu amigo. Isso, Alphen, boa. Deixa eu me mexer um pouco aqui. Alphen. Toma de novo vento. E luz. Tá morrendo já. Fica paradinho aí, meu amigo. Nossa. Dohalin quase morreu ali. Deixa eu mandar ele se curar aqui. É... Cadê? Ok, regeneração. Dohalin, Alphen. Tome. Toma o Lull também. Vai morrer, vai morrer. Morre. Meu Deus, não morre. Isso, Alphen. Pronto. Tudo planejado, pessoal. Tudo planejado. Tudo planejado. Tá, vamos se curar aqui. Bora. Quase o pano de level já. Ah, galera. E se por acaso vocês tiverem ouvido algum barulhinho de vento no fundo, é o meu ventilador porque tá um calor miserável, tá bom? E é isso. Tá, sem saída aqui. Será que tem que descer aqui? Não, mas é que parece ser aquele mesmo lugar que eu tava antes. Ou eu tô enganado? Aqui não tem nada aqui pra direita. Tá, eu vou pular. Eu tenho quase certeza que é, mas eu vou pular pra olhar. Opa. Vou pegar as coisas aqui. Vamos ver. Hum, aparentemente... Vamos ver aqui. Tá, é... Eu vim parar no mesmo lugar. É. Vamos seguindo aqui, então. Eu era no outro caminho. Meio que enfrentei o bicho à toa, então, né? À toa não tanto por causa que eu peguei level, mas ainda assim. Vamos lá. Então, vamos pra aquele lá no fundo agora. Ainda bem que é pertinho, né? Se tivesse que dar uma grande volta aqui, eu ia ter que dar uma pausa na gravação. Só pra não comer tempo à toa. Ah, tá. Eu sigo reto um pouco aqui. É aqui. É isso mesmo. Deixa eu arrumar o meu microfone pra deixar mais perto. Aí. Pronto. Tem mais um bichão aqui. Nossa, parece ser um mais forte que o outro, viu? Meu Deus do céu. Aquele ali tá até rosto no corpo, velho. Vamos ver aqui. Vamos nessa da frente. Hum, bora. Aquele ali tá até rosto. Ok... Não tem nada de vestir, e... Isso é o quarto do Nathamil? No quarto, eles estão se tornando aqui, mas... Então... Isso é o quarto? Sim... Ele está sendo um grupo, mas... Parece que... Esse quarto... É o meu quarto do Nathamil... É o meu quarto do Nathamil... Não tem nada necessário... É só um quarto para dormir... Ah... Isso... Nós? Nós... Mas... Que... Nathamil usou... Esses... Os cachorros são dois... Isso... Os cachorros têm muito sentido... Os cachorros... Os cachorros também... Os cachorros... Os cachorros também... Os cachorros também... Tchau, tchau. Eu sempre pensei assim. Eu pensei assim. Eu não pensei assim. Não é assim. Eu não sei. Eu não sei. Eu entendi isso. Eu vou fazer isso. Azamir... reu o que aconteceu. Eu ainda tenho ensinado ela. Eu deixo a ridência de outros coisas. Você depois tentou me encerra a Another Game. Eu realmente não sei. Eu acho que não sei o que você nunca sabe. Rechando sempre de mim. Se você não amando. Você não sabe, eu não sei. Você não sabe. Eu não sei. Você não sabe. Mas para o outro lado, eu até ouvi. Olha lá, bilhete apressado de Nazamil. É um derramamento de palavras sobre um mundo que sempre a rejeitou, escritas em letras abrasadoras. Abraçadora, abrasadora, sei lá. As palavras parecem um tanto livres e radiantes. Mas, por que agora, o Nazamil começou a fazer isso? É verdade. O Nazamil sempre se mantém. O que aconteceu com nós? Ah, tá. Eu só vim parar aqui do outro lado, ok. É só ir pra cá, então. Ah, não? Ok, deixa eu ver. Eu tenho que dar a volta aqui pela direita, então, né? Ah, não? Tá, peraí. É na outra porta, então. Aham, é pela outra. Eu acho, né? Vamos lá. Ah, vamos ver. Ah, agora sim. Ah, ela tá bem aqui, ó. Aqui é o teleporte pra voltar depois, né? Ai! Ah, pensei que ia teleportar. Que susto. Já deixei ativo. Deixa eu ver aqui. É, tá todo mundo já de boa, de vida. Não tem por que eu examinar aqui. Só conferir. Aham, tá tudo certo aqui. Me desejem sorte, galera. Aham, tá tudo certo. Aham, tá tudo certo. Aham, tá tudo certo. Hélghaim Kílga, não é isso? Não é isso, não é? Não, eles estão dormindo. Eu só estava olhando para o meu coração. Então, eu entendi várias coisas. O que é o Supressor? O que é o que é o que é? O que é o que é? Então, o que é o que é o que é? Eu não sei se que o que é 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 o que é. Sim, é isso que eu quero fazer o que é o que é o que é. Eu gosto de Arfen. Se eu ficar com a gente, eles também gostam. Então, tem que ser um amigo. Me fazer o que é o que é? Eu não tenho nenhum amigo pra mim. Eu não tenho nenhum amigo pra mim. Tio, sim. Mas, nósakeríamos o que é. O que é o que é o que é? Eu não tenho nenhum amigo para mim. Só tenho que me fazer com quem está. Deixe todo o que é? Eu não tenho nada, então... Não tenho medo. Eu já vou morrer. Eu já te mandei. Eu já te mandei. Para que você tenha um supréssor. Não... Não... O que você quer fazer? Não, não me esqueçam, Nasamil. Vamos voltar com os nossos irmãos. Como você? Como você disse que você está dizendo? Nasamil, me diga! Porque eu sou por que... Eu sou por que eu sou por que... Eu sou por que eles têm gostado! Nasamil! Eu não estava... Eu não me engano. Eu não estava. Nasamil! Então, Nasamil... Eu... Eu sou por que nós somos mesmos... Então... Por que eu tô indo para o Minha Vidao?! Não estou a pensar num tipo de espírito do Minha Vidao! Se você estiver com ela, você vai ser com a sua alegria! Se você estiver com a sua alegria, eu vou te dar uma olhada! Se você for à sua alegria, você morre! Eu já não tenho nada de ela! Já não! Se você estiver com a sua alegria, E o seu para a sua alegria, Eu vou te dar uma olhada! Eu vou te dar uma olhada! E eu não vou te dar um pouco! Não sei se o escudo da nossa cavaleira funcionou, mas eu usei, velho. Meu Deus, ferrou. Nossa! Alfen! Nossa, ela é bem resistente, hein? Caramba, velho. Não vai fazer, não. Isso. Vai tentar evitar dela ficar fazendo magia. Toma, magia de vento aí, minha amiguinha. E sossega aí, vai. Ih, ferrou. Isso, defende aí, Kisara. Isso. Alfen! Pronto, quebrou. Nossa, se eu não tivesse pegado aqueles levels lá, eu teria que dar uma grindada, viu, gente? Provavelmente eu ia ter que parapalpar um pouco, velho. Ah, usei sem querer. Eu já tinha apertado, já. Nossa, meu Deus, desista. Vou desviar aqui. Isso, Alfen quebrou. Tchau, usa a magia da luz. Isso. E ela estava ouvindo vozes desde o início, né? Pode ser que alguns sentimentos estranhos surgiram nela e... As vozes lá, que eu acho que é do pai dela, mexeram com a cabeça dela, né? Também. Fica de olho e ver se ela vai fazer magia ou não. Uma magia da luz aí. Saira defendeu, ok. E ela é bem forte mesmo, viu, caramba? Bem que os caras falaram, velho. As pessoas da cidade. Tinha visto uma galera comentando que ela dava trabalho também. E aí, consegui cancelar sem precisar usar a magia da ringa. Tá, a primeira barra foi. Bora. Ela tá doida, não tá nem ouvindo eles mais. Cai aí, vai. Do Halin? Não! Nossa! Ficar spamando de longe. E não tenho como impedir. Só me afastar, então. Não vai fazer, não. Toma magia da luz. E de vento. Toma Kisara. Toma Kisara. Meu Deus. Que confusão aqui nessa luta, velho. E aí,ватa? E aí, Kat! Alfin! Não vai, não. Isso. Sai, Nathamil. Sai. Eita, bichinha resistente. Isso, Alpen. Boa. A IA dos bots desse jogo aqui são muito boas, viu, galera? Posso dizer que esse foi o Tales of que eu realmente senti uma diferença na IA. Ai, ela me acertou. Mas tem problema não. Sione tá morrendo, mas ela se cura. Vai fazer, não. Alpen. Ah, metade já atiramos, praticamente. Os combates desse jogo aqui, eles são épicos. Eu gosto bastante deles, né? Ih, não vai dar pra impedir. Nossa, ainda bem que eu saí dali bem na hora. Low. Bom urin. E Shione. Isso. Que isso? Alpen. Isso, quebra. Shione também. Nossa, que vida que eu perdi, meu Deus. Nossa, morreu todo mundo. Ai, meu Deus, peraí. Calma. Tá, eu não tava esperando que ela fosse matar quase todo mundo nesse golpe aí. Shione. Não vai fazer, não. Eu vou ver se o Alphi tá... Ah, não, não. Ele tá vivo agora, tá. Pronto, usei pra todo mundo ali. Já dá pra usar? Não, ainda não. Deixa eu me mexer aqui antes que dê ruim. Eu vou ficar esperto com aquele golpe dela, é? Eu dei sorte de não ter morrido ainda assim, né? Eu tomei, mas eu tinha desviado na primeira tentativa. Nossa Senhora! Nossa, quase me acerto ali. Tá, deixa eu mandar o Dohalin. Ele se curar, véi. Não, cura o Alphen. Isso. Isso. E só spam uma magia, é o que eu posso fazer aqui. Low. Não vai fazer, não. Isso. Toma a luz aí. Não. Meu Deus. Deixa eu me mexer aqui. Isso, tô seguro aqui. O Alphen morreu. Não. E agora? Tá, tem que mandar alguém reviver ele, véi. Tem que comprar umas... Poção depois, véi. Ressurreição, Alphen. Nossa, pegou ainda. Mentira. Tem problema, não. Tachione se cura. Cadê? Primeiros socorros. Ela vai bater, mas eu não vou conseguir impedir, não. Meu Deus, desvia, desvia. Isso. Ai, não. Não vai fazer, não. Não vai fazer, não. Eu sabia que você me odiava. Coitada, tá fora de si mesmo, véi. Toma aí, Luz. E não vai dar pra impedir. Cai. Isso. Tô quase, galera. Quase conseguindo. Ai. Não vai dar. Tchau. 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 Nossa. Tem que pular, não é o que eu posso fazer aqui no momento. Aí. O alvo consegue quebrar ela de fazer magia E eu consigo impedir Só tenho que usar quando for realmente necessário O estalar de dedos Tipo agora Isso Vamos lá Ela atrapalhou minha magia, mano Droga, fica parada Slow Alfen Isso, quebrou postura Calma aqui Ah, nossa, pegou enchei Ah, não, ela desviou Ela tá focando em mim agora, mas Filha da mãe, viu Não vai fazer, não Olha a magia da luz aí Tá, agora eu não consigo impedir, ferrou Alfen Alfen Do Halim Kisara Você é a nossa amiga, Nazanul Volte pra nós, por favor Nossa, filha da mãe Nossa, filha da mãe Tione Deixa eu ficar de olho nela, que eu não sei se ela vai fazer magia Não vai Isso, cai Toma aí Esse golpe Agora vai pegar Pronto Quase, galera Quase derrotada Vai Low Do Halim Já dá as magias dela aqui Aí Toma de vento Essa magia Deve ter muito bom Ficar spamando, velho Ela gasta pouco E tira bastante até Alfen Nossa Não Isso, pronto Nem vou me curar, não Deixar eles bater E eu vou Fazendo magia aqui E os bots já me curaram Já Cheating star Nossa, o Alfen tá quase morrendo lá Isso curaram Vai Alfen, pega Do Halim Aproveitar que ela tá caída Ele vai Dá-lhe magia de vento, galera Muito bom isso aqui, cara Caramba, não morre, velho Morre não, né Não cai Não Meu Deus, ferrou Meu Deus, derrotei Isso que Sara defende Vai, eu vou usar tudo que eu tenho aqui Vai, Shioni Vai, low Nossa, velho Não creio que ela me derrotou No finalzinho, velho Ah, meu Deus do céu Eu não acredito, viu Pior que não deu pra impedir, pessoal Não deu Ah, não, ela ganha É obrigatório Tá, é do roteiro Beleza Ah, não, ela ganha Pioroa Hei Eu Ah, não, ela ganha Gente Viaja Ai Eu... Então um traço... Eu não tenho nada... Eu não tenho nada... Eu sou eu. Se não tiveram... Não, não, não... Não, não... Nasa-Mil! 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 É galera, deu ruim, ela botou a máscara. Nasa-Mil! Nasa-Mil. Caramba, mano, eles levaram meio que um golpe avassalador aqui no final, né? Derrotou eles tudo, velho. Caramba. E eu tô totalmente cagado aqui em questão de vida, né? Deixa eu ver se consigo voltar só pra me curar lá atrás. Pera aí. Antes de seguir ela. Ah, o jogo não deixa, velho. Tá, pera aí, então. Eu vou me curar antes, né? Eu não sei o que vai acontecer. Isso. Vamos lá. Não. Eu vou me curar antes. 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 O bichinho é forte, viu? É, pegamos mais um troféuzinho aí no PS4. Só usar aqui. Pronto. Voltou de todo mundo aqui. Vamos voltar lá pra cima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, deixa eu ver se tem algum vendedor aqui. Ah, tem aqui, ó. Não, gente, eu preciso comprar as coisas aqui sem nada, velho. Vamos pegar aqui goma de laranja, deixa eu ver, restaura. Poção da vida, vou pegar aqui. Ah, vejamos, remédio muito, tratar qualquer sintoma, cura um aliado e protege temporariamente as aflições. Tá, isso aqui também é bom. Vou deixar tudo 15 aqui. Boa, isso aqui não vem de elixir, né? Eu não lembro como consegue elixir no jogo, mas enfim. Vamos ver se dá pra forjar alguma coisa aqui. É pior que eu tô precisando de umas armas mais fortes aqui, né? Bom, vou pra Arim porque eu tô usando mais com ela. Conforme eu ter mais dinheiro, eu também coloco pros outros aqui, né? Deixa eu ver se tem como eu pegar. Ah, não, não tem como, tá precisando de dois itens ali, deixa eu ver. Sangue da árvore sombrio. Ah, velho, esse aqui eu já tô já, ou não? Ah, esse aqui é o que dá pra mim fazer por enquanto, tá? É que eu preciso de itens ali. Pronto. É fazer aqui pro Alcum também? Xione, deixa eu ver. É melhor que nada. Dohalin. Vamos ver pro Dohalin o que dá pra fazer. É fazer essa aqui também. Bom, mal tô usando o resto do pessoal aqui, mas eu vou colocar ainda assim. Que é a Kisara e o Lou, né? Eu não tô usando muito eles. É bom, eu precisei gastar, minha amiguinha, foi mal. Vamos voltar pra Nias, cadê? Aqui, Nias. E lá eu vou terminar o vídeo, né? Que a gente já tá chegando aqui em quase 50 minutos. Que a gente já tá chegando aqui. É isso aí, né? É assim que está chegando. Nassamil, você não conseguiu atacar outros inimigos? Ou não está começando? Desculpe. É? Não era isso, não era isso. Desculpe-se. N... o que? Desculpe-se. Eu pensei que você gostaria. Desculpe-se. O que? O que está acontecendo? O... o pai do Bifon! Desculpe-se. 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 Isso é um filme que está sendo destruído com o Supressor. Nasavil? O quê? N... o que? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Vamos lá. É, o cara não escapou também, hein? O que é que você está fazendo? 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 É que a Naza 1000 está dando ordem, né? E ela fala através deles, né? Não sei. Adão, como você está fazendo isso, você está fazendo isso no mundo. Bem, você está fazendo isso no mundo? Não sei. Mas o chico está fazendo isso, não sou. O Bifon! Ah, não. Vamos ver como estão as coisas aqui. Ah! Está vindo! Não está tudo! Não tem nada! Espere! Eu não tenho a caminha! É? Ah, é verdade! Ficou bem! A gente não tem que ficar sem. Você pode me ensinar? Você pode me ensinar? A gente estava muito grande, mas... Eu estava se estando em uma situação de descanso. Eu estava me ensinando... Eu estava me ensinando aqui. Então, eu estava me ensinando aqui. Eu estava me ensinando a Lena e a Dana. Eu estava me ensinando para não me encerrar. Eu estava me ensinando. Aqui está o seu corpo, que foi ajudado a ela. Se não fosse isso, eu não pensei que isso não tinha esperado. Os caminhos foram deslizados. Quando eu estava chegando, N'Zamil já disse que o nome estava deslizados. Se você deslizou, o que foi deslizado? Por que é isso? E o que é isso? O que é o que é que é o que é o N'ZAMIL? Você falou assim, Alph. Não, não. Eu falei assim como N'ZAMIL. Todos se você quer dizer... Essa N'ZAMIL, está com o que é o que é o que é que é o que é o que é que é o que é. O que é isso? Eu acho que não sei o que é isso. Eu não sei o que é o jeito. Mas eu não sei o que é isso. Todos... estão me desculpando por nós. O que é o que é o Nathamil? Eu preciso te ajudar. Eu preciso te ensinar. Eu preciso te ensinar. Mas antes de ir embora, o dispositivo... Ah! O que é isso? 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 O que eu quero fazer é o que eu quero fazer, e o que eu quero fazer, é o que eu quero fazer. Não é nada, não é nada. Mas... N'Zamil foi fazer isso para mim. Sim, eu disse assim. Ele não tinha lugar em todo o mundo. Ele não tinha lugar para mim. Mas, o que eu quero fazer, é o que eu resolvi, é o mundo da Someone. É o que eu quero fazer. É o que eu quero fazer. Mas, eu não tenho a minha amiga, porque eu não tenho a minha amiga. N'Zamil foi o mundo que eu quero perder. Ele não quer que eu tenha ido. Ele só quer me reconhecer. Eu gostei da minha vida, mas eu não me perdoe. 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 E nós vamos seguir a frente mais uma vez. Tchau, tchau. 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 Tchau.